A Prefeitura de Bragança Paulista, no estado de São Paulo, divulgou o edital de abertura de concurso público para preenchimento de três vagas. As chances são em cargos de nível médio de escolaridade. O salário oferecido é de R$ 1.667,00 mais 40% adicional da guarda. As vagas são para os cargos de guarda civil municipal, 20, masculino e, 10, feminino. São exigidos, além do ensino médio completo, CNH nas categoria A a B, altura mínima de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres e idade mínima de 18 anos. As jornadas de trabalho para ambos os cargos são de 40 horas semanais em regime de escala. Inscrições As inscrições devem ser feitas via internet pelo site da organizadora, IBAM, no endereço eletrônico EIT 12 de março de 2020. O concurso constará, item 1ª etapa, provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos. Item 2ª etapa, provas de aptidão física de caráter eliminatório para os candidatos habilitados nas provas objetivas, sob responsabilidade do IBAM. Item 3ª etapa, avaliação psicológica, exame médico, investigação social, exames de caráter eliminatório, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. Item 4ª etapa, curso de formação de guarda municipal, conforme matriz curricular nacional do SENASP, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. A prova objetiva tem como data prevista para aplicação o dia 05 de abril de 2020. Legenda Adriana Zanotto